Hoje eu te peguei maluca Hoje eu te peguei maluca Com os olhos empabuçados Feito uma digestão Dois olhos bem vermelhos Vermelhos são os olhos Da bandeira do Japão O pijama que te dei Rolava pelo chão de vento Show do tempo, então Os empabuços são rugas Que sugam bugas Rugas sugam meu coração E o seu que nem é mais Quando nunca foi Olha o boi Olha o boi Olha o boi Que anemia do tempo Arrancou a canga Olha o boi Olha o boi Na praia de tanga E, maco banheiro Olha o boi Olha o boi Na praia de tanga O pijama que te dei Rolava pelo chão de vento Show do tempo, então Os empabuços são rugas Que sugam bugas Rugas sugam meu coração E o seu que nem é mais E o seu que nem é mais Quando nunca foi Olha o boi Olha o boi Olha o boi Que anemia do tempo Arrancou a canga Olha o boi Olha o boi Na praia de tanga E, maco banheiro Olha o boi Olha o boi Na praia de tanga E, maco banheiro Olha o boi Olha o boi Olha o boi Na praia de tanga E, maco banheiro Olha o boi Olha o boi Olha o boi